Nosso bispo de Ocesano, nosso pastor, a sua presença entre nós é de sua importância. E neste dia, para a nossa paróquia, ela muito diz, ela muito fala. Porque nós trabalhamos em comunhão e tudo o que a paróquia realiza, realiza em sintonia com aquilo que a Diocese orienta, com as orientações do nosso bispo. Obrigado, doutor Valdemir, por sua presença, mais uma vez, aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Castro Alves. Abraço carinhosamente ao Padre Alívio, que há mais de duas semanas está entre nós, está conosco. É mais um que chega e que soma. Na sua simplicidade, no seu jeito, o mando de ser vai também dando testemunho da missionariedade da Igreja. É com alegria que acolhemos também o selenarista Manderson, que acompanha o bispo desta missão. Abraço, afervosa e carinhosamente a todos vocês, irmãos e irmãs, vindos das mais diversas comunidades que formam desta grande e significativa paróquia. Como é bom contemplar o rosto de vocês, como é bom contemplando o rosto que vocês vêem, a expressão da fé, do amor a Cristo, do amor ao seu pastor, do amor às suas ovelhas, aos seus irmãos e às suas irmãs. Como é bom ouvir o testemunho de tantos de vocês a respeito da experiência de fé que vão fazendo com Jesus Cristo, que é o centro da nossa fé, que é a razão de ser do nosso viver em comunidade. A nossa igreja, meus irmãos e minhas irmãs, ela tem uma missão muito especial e dupla de mim na sua família, na sua pregação, que foi muito feliz, deixou isso muito bem evidente. Qual é esta missão especial do nosso ser igreja ou da missão da igreja? Não é outra coisa, senão ser sinal junto às pessoas, sinal desse amor de Deus junto aos irmãos e às irmãs. A ação da igreja, ela não se resume única e exclusivamente ao pastoral, não única e exclusivamente ao culto, aos sacramentos, mas a missão da igreja passa essencialmente pelo social. Por percebermos a presença de Deus na presença solidária dos nossos irmãos, de modo especial, junto aos pobres, junto aos partideus que estão sentados ao mesmo caminho, que olham para nós, assim como olhavam para Cristo e dizem, tem compaixão de mim. Quantos são aqueles que se aproximam de nós com esta voz embargada e com este som na garganta? Olhem para mim, me vejam, me acolhem, me abracem, eu preciso de um lar, eu preciso de uma palavra. Muitos são os partideus que estão presentes e visíveis nesta paróquia, tanto no centro, na cidade, quanto na zona central. Quantos pobres gritando e clamando por misericórdia? Meus queridos irmãos e irmãs, devemos ter esta presença de Jesus junto a estes sofreredores e devemos enxergar estes nossos irmãos e irmãs como um olhar do amor. Esse olhar de amor que reflete a nossa fé, porque se nós somos pessoas que dizemos a eternidade, mas não amamos o nosso irmão, e de modo especial, o faminto, o doente, nós não testemunhamos aquilo que professamos. Portanto, esta fé nos dá a convicção de que as nossas comunidades, elas nascem da ação do Espírito Santo, construídas no seio familiar. É o Espírito que quebra as barreiras e os preconceitos. É esse mesmo Espírito que transforma o grupo dos apóstolos, ainda fechado e medroso, em verdadeiro movimento missionário e profético. Onde cai o individualismo e a competição, e na diversidade de dons e carismas, nascem das comunidades com a missão de promover a vida, como o Dom Matemir nos orientou com toda a sua evocência e com a sua convicção. Nós não somos homens e mulheres favoráveis à morte nem ao armamento. Nós somos homens e mulheres de fé, em certeza da vida e da comunhão entre as pessoas. Voltando então, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia feliz para a nossa paróquia, nós voltamos o nosso olhar para as primeiras comunidades cristãs e percebemos, neste voltado olhar para essas comunidades, nós percebemos a riqueza que é o ser igreja. A partir da experiência comunitária e missionária, nesta igreja, todos os fieles batizados são chamados a dar testemunho da fé e edificar a comunidade com a fé. Não é uma igreja só dos apóstolos, embora eles sejam lideranças respeitadas e reconhecidas, os atos dos apóstolos revelam outros tipos de ministros, tais como os sete diáconos, os presídios de Jerusalém, os colaboradores de Paulo, também os atos dos apóstolos dão notícias de simples cristãos e os apóstolos, homens e mulheres que contribuem para a divulgação a palavra, ou simplesmente colocam suas cartas e seus recursos à disposição das comunidades. Maria Mãe de Marcos Lídia Dionísio Águila Priscila Cornélio Todos esses são mudados nos apóstolos Compreendos a comunidade Que ajudaram a construir o reino de Deus O santo vosso querido e salvosso São João Paulo II Em sua carta à missão Eu anuncio o perdão Nos lembra que a missão evangelizadora da igreja Não é outra coisa senão O anúncio do amor e da misericórdia E do perdão de Deus É a proclamação da feliz notícia De que Deus nos ama E nos quer todos unidos Em seu amor misericordioso Esta é a resposta aos mandamentos Supremo de Jesus O de ir e fazer todos Seus discípulos Conhecendo que Ele é o caminho A verdade e a vida A realização destas santas missões É uma demonstração da nossa consciência Do ser igreja de saída Que coloca os pés na estrada E fala de Jesus A boa notícia do Pai Que chega ao coração De todos com o irmão Agradeço de coração De coração e na oração A todas as pessoas Todas as comunidades Todas as comunidades Todos vocês Missionários e missionárias A todos vocês Meus irmãos e minhas irmãs Na fé Agradeço de todo o coração Porque vocês todos Se fizeram atentos Aos momentos Que foram convocados E deram respostas Positivas Na acolhida E na participação Agradecemos 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 Aos CPP Aos equipes missionárias Agradecemos Agradecemos A presença De Dom Valdemir Nosso pastor A presença Do Padre Ailton O destino da Vista Alônia Eu estou feliz Muito feliz Com tudo o que vi Com tudo o que ouvi Com tudo o que vejo Com tudo o que ouço Com o que nós juntos Realizamos O Pai do Sozinho Não é igreja A igreja Ela é composta Por todos Os que se colocam A serviço Estou Encerrando A missão Com o pastor Com vocês Nesta paróquia E os levo Todos em meu coração Dom Valdemir Já faz Dois anos E alguns meses Que está entre nós Nunca Em momento nenhum Nem para ele Nem para os meus irmãos Sacerdórios Nem para ninguém Eu cheguei para falar De alguma coisa negativa De vocês Eu não tenho Um porquê Para falar mal As igrejas São muitas As dificuldades Também Mas vocês Todos são Muitos Morros Vocês são maravilhosos Vocês são O rosto de Deus Diante de mim Eu levo com muita alegria No meu coração Tudo o que vocês são E tudo o que vocês fazem Realizamos Realizamos essas Santas missões Não fizemos Numa Uma Rifa Não realizamos Nenhum O alimento Tudo foi assumido Com o que vocês Colaboraram Levando o seu disco Ajudando a sua comunidade Nós Investimos Nesse trabalho De nove meses Quase Quatorze mil reais Entre transporte Para levar Vocês Ficcionais Às comunidades Na impressão Do material Dos materiais Para essa missão Tudo isso Eu tenho somente De agradecer A palavra De ordem É Gratidão Que o Espírito Santo Tanto a conquista Do desenrolar Da história Da evangelização Continua Irminando As consciências E amando As comunidades Para que o Espírito Seja velha No seu ser Dicionário De coração E na oração Muito obrigado Parabéns A glória Que é que a glória Deus Amém Amém Que é que a glória 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 Que é que a glória